Bom dia, boa tarde, boa noite, é cheio de horário que vocês estiverem vendo o meu vídeo. E agora eu irei falar de livro Com Amor, Simon, capítulo 13 e 14. Então vamos lá, né? No capítulo 13, gente, nós iremos falar do Simon, que ele vive no mundo da lua. E a professora de História, a Dalig, ela está de olho no Simon. O porquê? É porque a hora que o professor entra na sala de aula, ele observa todos os alunos. Ele ou observa o todo mundo. E é como a minha mãe, ela falava, um professor, ele é um pouco o psicólogo. Então mesmo que o aluno, ele fica, que é o tina dele, ele sabe que o aluno não está nem aí para a aula. E ela, ela não sabe muito bem disso. E a hora que ela percebeu isso, ela olhou diretamente para o Simon. E a turma inteira olhou para ele. Porém, o Simon, gente, ele não está nem aí para a guerra de 1812. Que eu não sei, acho que é uma guerra americana, né? Essa guerra é o analista, gente. Tá bom? Que em vez dele, é que ele saber da guerra de 1812, o que ele quer pensar? O que ele quer pensar? No blue. O blue está consumindo a energia e pensamentos do nosso Simon. E aí, a Abe, ela toca ele, né? Ah, Simon, você tem uma caneta para me dar? Aí, ele fala que sim. Logo em seguida, o Master vem, né? Porque a Abe tem que ter Master, né, gente? Porque ele é a fim exaço dela. E nisso, a hora que o Master vem, o Master vai logo e fala na cara do Simon. Simon, eu irei te apresentar o meu irmão. Que eu, 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 você e ele combinam. E aí, o Simon, ele ficou ultra, super, mega, é sem graça. Yes. 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 Ele foi, ficou super, o sem graça. E aí, ele pensa, né? Mais uma vez, esse Master, ele está me estagiando. E aí, o Master, ele vai e faz um convite, é para, após a aula, é para, que ele vai fazer o Wafers. O que é uma delícia da gente, vocês podem fazer, é a máquina de Wafers, que vocês podem comprar. E aí, eu, 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 eu vou, eu vou, eu vou dar a dica. E, e coloca mel, chantilly, é uma delícia, tá? Ele vai e, é super, é fácil o de fazer. E faz vários e, muito rápido. e eles adoram isso né a americana adora fazer wafers né essa coisa muito rápida em casa né o cookies que eles fazem também são super rápido eles compram máquina a mesma coisa que há nas casas americanas shop times e aí nós iremos passar para o capítulo 14 que é a paquera né do Blue com Jake que é o nosso Simon e o Blue fala para o Simon que ele não ele não ele teve coragem de assumir é para o pai dele que ele ainda não é saiu gente o do armário e aí a gente vê o é que o tanto que é que não é fácil é sair é do armário e tanto que a pessoa ela é sofre por dentro é por ela é sair do armário e a medo e o Blue ele tem esse medo e sem esse receio e ele é mesmo a fala para o Jake né que é o Simon que é os pais deles são separados e que ele acha que se ele falasse com a mãe dele após ele falar com o pai que a mãe não ia ia ficar triste com ele e isso pode ou não acontecer né gente mas eu acho que ele o tinha que falar era com os dois juntos para o e não ter essa de já vença e aí o Jake ele fala e com ele né o Blue que é que é a hora que é a hora que eu falasse com ele que ele o tinha assumido que ele ia e pôr o pai e a mãe e a mãe dele em um sofá e ele ia e também então aí a gente vê que o outro passo ele tá dado basta o Blue não ser assim porque eu já assumir que ele irá assumir que o Insignor irá assumir que o Simon irá assumir também então assim eu acho que é eu acho que é basta um empurrão é assim assim é o Blue que irá fazer isso pelo Simon irá ser outra pessoa e eu acho que essa é a vida gente essa é a vida do Simon e de cada pessoa que passa por isso espero que vocês adoraram o meu vídeo de hoje mas essa tarde irá ter 15 e 16 beijo tchau tchau